Professor, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. O que está achando dos vídeos? Esperamos que você esteja se apropriando de todo o material de apoio que estamos produzindo para contribuir ainda mais com as suas aulas. Hoje, iremos conversar sobre o Descritor 12, que trata da habilidade de identificar semelhanças ou diferenças de ideias e opiniões na comparação entre textos. Se você assistiu ao vídeo do Descritor 2, no qual foi enfatizado o trabalho com inferência em um único texto, aqui iremos trabalhar as semelhanças e as diferenças de ideias e opiniões em dois textos distintos. Mais especificamente, o D12 está relacionado ao desenvolvimento de competências que possibilitam atitudes críticas e reflexivas no reconhecimento das diferentes ideias apresentadas sobre o mesmo tema em um único texto ou em textos diferentes, assim como tratar uma informação de diferentes maneiras na comparação de textos cuja temática seja a mesma. Vamos observar na prática? Vejamos o primeiro texto. Antes da leitura do texto, é sempre interessante trabalhar a predição. Faça perguntas que incitem os alunos anteciparam as informações contidas no texto. Assim, eles já iniciam o processo de inferência, que é uma habilidade importantíssima no letramento. Perguntas como as que seguem podem ajudá-lo nesse momento da aula, para o qual estimamos um tempinho de 5 minutos. Sobre o que fala o texto? Por que há a foto de um animal? Por que essa foto toma tanto espaço no texto? Após a leitura dele, proceda à observação de características como função social, modo de tratamento do tema dado pelo autor, condições de produção, de recepção e de circulação. Para isso, perguntas como as que seguem podem auxiliá-lo nesse momento, para o qual também estimamos o tempo de 5 minutos. Qual o título do texto? Quem deve ter escrito o texto? Para que ele foi escrito? Por que o autor informou as características do animal e forneceu seus telefones? Qual o gênero textual desse texto? Agora, veja o trecho de um outro texto. O título se assemelha ao do texto anterior, Procura-se um amigo. E ele foi escrito por Vinícius de Moraes. O texto inteiro está no material com o referencial teórico que você está recebendo. Da mesma forma como procedeu com o texto anterior, faça algumas perguntas que possam nortear a compreensão leitora. No texto 2, procura-se o quê? Quais as características de quem está sendo procurado? Ele deve gostar de quê? Qual o gênero textual desse texto? Qual reflexão podemos fazer a partir do texto? Na sua opinião, por que a procura de um amigo? Aproveite esse momento para ver com seus alunos a compreensão leitora nos níveis literal, interpretativo e crítico. Perceba que, no seu material, após o texto, há algumas questões. Utilize-as para esse momento. Se necessário, crie novas perguntas. Estimamos o tempo de 10 minutinhos para esta etapa da aula. Agora, iremos dar início à comparação entre os dois textos. Para esta etapa, prevemos um tempo de 30 minutos. Nos primeiros 10 minutos, retome com a turma a discussão sobre o termo Procura-se. Agora, comparando o uso desse termo nos dois textos. Em seguida, realize uma análise coletiva dos dois textos com foco nas semelhanças e nas diferenças. Nos próximos 10 minutos, construa um mural comparando os dois textos. O exemplo de um mural também está no seu material de apoio. Pronto, professor! Você conseguiu, desenvolvendo seus alunos, a habilidade de identificar semelhanças e ou diferenças de ideias e opiniões na comparação entre textos. A habilidade prevista no descritor 12. Nos 10 minutos finais, recomendo que você realize outras atividades que também estão no seu material de apoio. Assim, você consolida essa habilidade em seus alunos. Sugiro ainda, professor, que a partir dos gêneros trabalhados nos planos de aula que apresentamos, você possa elaborar outras aulas, abrangendo também os demais eixos. Moralidade, produção textual, análise linguística e semiótica. Construa um ciclo de aulas que considere todos os eixos, mantendo sempre o foco no descritor selecionado para o trabalho pedagógico. Dessa maneira, você estará oportunizando o trabalho com a língua em consonância com os propósitos de uma aprendizagem interativa, conforme preconizam as bases do Plano Estruturante de Língua Portuguesa. Espero que você tenha gostado e que esse nosso momento de conversa tenha lhe ajudado no bom trabalho que você já vem realizando. Um abraço e uma boa aula!